3 sobreviventes, mano, parece que não muda muito o jogo, cara Porque menos zoom, nossa Faz muita diferença A Xux tá falando comigo aqui na... Manda um beijo pra Sasha Ai caralho Ai meu Deus do céu Caralho Caralho Corre Candango, meu Deus Meu cara corre com as pernas tortas pra dentro O cara corre com as pernas pra dentro Ah, mas já, velho Sai daqui, estéreo Só eu mesmo pra realizar o sonho do estéreo De botar alguém no gancho Caraca, velho Nossa senhora O cara spawnou do meu lado Agora eu vou guardar só pela redenção Eu achei um item aqui que eu nem sei porque que serve Eu sinto aquelas minas que põe os piercing, as argolas no corpo e se sustentam assim É isso, segurado Gente, cuidado quando o tio estéreo botou uma armadilha na minha frente, tá? Se alguém tiver a bondade de me resgatar, cuidado Corre, 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 pode correr agora ali Pode correr, não, não pode não, não pode não Não pode não, não pode não Vocês falaram pra eu correr O cara veio aqui verificar, né O estado mental da coisa Vai embora, estéreo Porra Ele já tá indo Eu já tô indo Ah, já morreu, velho Você tentou escapar de novo? Não Como não? Eu vi a sua vida aqui Eu apertei espaço, velho Tem que ficar apertando espaço Sem parar, velho Eu sei, querido Não foi Você tentou sair alguma vez? Não Não, não é possível, velho Eu vi a sua vida, mas enfim Muito bem Ué, ninguém vai errar aí, caralho Aqui só tem engenheiro, mano Até porque pra eu poder errar Eu tenho que achar um gerador também É, Lud, só falta um, Lud Só falta um, Lud Só falta um, tô vendo quatro geradores aqui Sem nada, vai tomar no seu Falta três Nossa De tanto andar assim de cócora Vocês vão terminar com a coluna estragada, gente É que você vai falar mais É que você vai falar meu tipo sanguíneo E falar da localização também Ué? Pode Qual a coisa fantástica Em falar que vocês estão andando agachado Gente, eu não consigo encaixar essa merda É só se guiar por umas luzinhas Deu merda aí, Patife? Eu tô, tô, tá por aqui Tá por aqui Ah não, não, vacinei, vacinei Relaxa Olha no horizonte que tem umas luzinhas Você segue elas e acha o gerador É, ó, tem essa aqui Mas não tá aqui Caraca, que susto Ai, caralho Patife Não vem com essa não Você não me viu não Patife Eu consigo ouvir o coração Tipo, quando ele tá perto também Se eu estiver expectando vocês Expectando, sim Consegue, consegue O Stereo só ameaça, só Mô bunda mole do caralho Eu não tô vendo você, mano Mano, não dá, não dá, não dá A gente não consegue Socorro Se esconde, mano Sai daqui, Stereo Sai daqui Sai, ai, você Vai por aí não, Patife Para, Stereo Tentar com essa lancheirinha Para, Stereo Deixa minha lancheirinha do Pokémon, falou? Tentar com essa lancheira Deixa a lancheira do meu Pokémon aqui O cara não pode nem fazer a boia É, não se pode nem mais lanchar em paz, velho Coisa absurda Ah, cadê ele? Sumiu Sumiu Falta só mais dois, hein Os dois não Ah, dois, motor Tá Esperando Patife 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 Eu ia aqui Pegar mais uma armadilha Puta pra cá Então vem pra cá, Patife Nossa, eu tô do outro lado do mapa, cuzão Eu acho que isso é, você está sozinha Sai, vira da puta Sai, vira da puta Vai pra algum lugar longe do gancho Não, não vai pra ele não Não vai pra ele não Não desce Não desce Não, não, que isso Você tem que aproveitar quando ele pula a janela Que ele é devagar Vai embora Só fica pulando Pra sempre Tente em determinado momento ir agachado Não, não para agachado Calma, calma Tá sob controle, né Bugou Meu Deus Meu Deus Esse Wiggle não serve pra porra nenhuma, né Deve, serve Deve, é só você apertar aí direitinho Vai Patife Olha o ganchinho Meu Deus do céu É muito difícil esse jogo, viu Puta que pariu Que sofrimento Tá até passando mal, velho Nossa senhora Joga isso aí no bar Nossa, tá maluco